Voltamos, criançada! Ó, talvez vocês não saibam, mas... Olha o spoiler aqui, hein? Foi 3x3 Espanha e Portugal. Pô, ele vai sair um mês... Um mês depois do jogo. Talvez vocês não saibam. Já vai ter acabado a Copa já. Já sabem quem é o vencedor da Copa, a gente tá aqui que nem os trouxas. Voltamos, voltamos com mais missões. A gente tá aqui que nem os trouxas fazendo as teorias de quem vai vencer a Copa. No último episódio, a escola de Gessen tentou invadir a escola dos principais. Aí tem uma treta pesada aí entre a Yuma e a Asuka. Acabou. Bem e mal. E agora o que será que vai acontecer? Chama-chama, que é um bagulho tá na frente. Pô! Pô! Pô, Daniel! Pô! 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 Esses dias, tudo que eu consigo é pensar. Quanta história. De volta àqueles anos, depois da minha graduação, quando eu viria uma renegada. Hummm. Eu odiava o mal, eu odiava o jeito que ele consumiu bem. Fala. Sei lá. Quem tá falando aí? Istério. Caça não! Eu faria um mundo onde o mal é proibido. Não, não só apenas proibido. Caça pra mim mesmo. Embora. Pra sempre. Eu pensei sobre isso o tempo todo. Eu era jovem. Eu não era inocente, mas eu fiz tudo o que eu podia pra continuar puro. Talvez puro demais pra algumas pessoas. Os outros shinobi do bem não apreciavam o meu jeito de fazer as coisas. Depois que eu viria uma renegada, eu continuei caçando shinobis do mal sozinho. O que era contra as regras das leis do shinobi? Nossa, que... Matar Kurokagi, precisamos atacá-lo. Ah, acho que ele tá falando a Kurokagi. É... Que é Kurokagi. Shinobis do mal e do bem. Ambos tentaram me assassinar. Mas nem sai do nome deles. As batalhas contra os assassinos foram tão duras que eles, de vez em quando... É... Atingiam os civis no... Campos de batalha. Eu estava lutando para destruir o mal, mas não era a minha atenção de machucar as pessoas. A gente que fez uma forma das meninas, já estavam as mãos de pé, né? É, não. Tô zoando. Então eu desisti de caçar shinobis do mal e me escondi embaixo da terra. Então, dez anos atrás, eu ouvi dizer que a minha filha e o meu... Meu noro tinham sido mortos. Ambos eram shinobis do bem e perderam a vida numa batalha contra shinobis do mal. Meu coração virou desespero e raiva. Eu parei de me importar se os civis tinham sido envolvidos. Eu jurava destruir todos os shinobis do mal do mundo. Com aquela vontade de vingança no meu coração, eu fui para o funeral do meu filho. Ela tinha... Ele tinha uma filha lá que eu não lembro o nome direito. Eu queria dizer para ela e para o marido dela que eu estava de volta na casa. Algum dia eu lembro o nome dela. Mas eu encontrei uma garota na frente do hall do funeral. Em primeiro lugar, eu não podia acreditar. Ela parecia igualzinha a minha filha quando ela era mais nova. Só que eu não lembrava o nome dela. Eu... Imediatamente percebi quem ela era. Ela era a minha neta. Ela olhou para mim sem foco, mas... Mas... Percebendo. Sai daqui seu velho tarado! Eu podia sentir a raiva dela e a tristeza ressonando para mim. Ela parecia que nunca ia sorrir de novo. Ela podia andar pelo inferno em procura de vingança que nem eu fiz. Ela não quer saber dessa pirulita. Sai daqui. O que eu podia fazer? Nenhuma palavra podia dar conforto para esse coração quebrado. Como eu poderia salvar ela? Você quer saber porque seus pais morreram? Eu descul... Eu comecei a falar com a garota. Eu tenho personalidade dupla. Duas pessoas falando. Só que eu não lembro o nome dela. Outra personalidade. É... Eu podia ver que ela não sabia quem eu era. Mas ela não estava com medo. Ela concordou comigo. Se você realmente quer saber, venha comigo. Eu vou te fazer uma shinobi. Parece que eu já falei isso. Eu não ligo. Eu ia ficar com a Yumi e treinar ela bem. Você era uma shinobi. Que dara de razão para ela de viver. E assim ela viveu comigo. Eu tenho certeza que... Ela não teria dúvidas de treinar. Isso se ela vivesse apenas com vingança no coração. O coração ia se esvaziar com a miséria. 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 Tomando conta da minha neta pela primeira vez. Eu não pensava que ia ser tão divertido. Quando eu treinei ela, eu também ensinei tudo o que eu sabia. Como nadar. Como crescer vegetais e frutas. Jogos que eles jogavam na sua vida da montanha. Todos os dias ela montava para ela algo novo. Os olhos dela brilhavam. E todos os dias eu ensinava o nome dela. Ela aqueceu o meu coração com mais do que eu podia dizer. Seu nome é Yumi, cara. Todos os dias. E eventualmente eu percebi que minha fúria tinha ido embora. Eu já sei, vovô. Eu já sei que eu ia dar minha Yumi. Eu não estou aparecendo, eu acho, né? Ainda bem. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Não, ó. Ali eu não apareço, né? Aparece só... Só essas... Só caras de demônio aí. Eu não queria mais caçar nenhum shinobi do mal. Ao invés disso, eu tentei adotar crianças como a Yumi. Que tinham perdido os pais nos conflitos entre shinobis do bem e de mal. Tinha a Yumi mesmo? Eu adotei Murakumi, Yosakuya, Chihiro e Minori. Ixi, agora tem mais. Fez 5 agora. Como é? Ixi. Agora ferrou. Lembro nem da minha neta. Eu tratei elas com tanto amor que eu tinha quanto a Yumi. Pra minha surpresa, todas elas viraram shinobis do... shinobis capazes. E como eu treino, todas elas passaram na Escola Gesen, né? Garotas. Com notas altas. Cores voantes. Eita. Depois que elas entraram, elas aprenderam... Começaram a aprender ainda mais rápido. Uff, que que é a Yumi aí? Se ele não deu descarga no banheiro. Vai lá dar descarga. Tá um toroção lá. Eu nem imaginaria de sonhar que elas todas virariam membros da Elite. As minhas netas, eles estavam todos brilhando no mundo de shinobis do bem. Na real que ele foi catando meninas por aí, achando que era a neta dele. Ele foi trazendo pra casa. Ah, você é minha neta? Vem pra casa aqui. Aí chegava lá, a neta dele tava lá. Ih, cara. Eu fui sequestrando. Ah, fica aí, já que eu te trouxe. Ele sem querer foi sequestrando as meninas. Aí sempre quando ele chegava, a neta dele tava em casa. Eu tava tão feliz, mas pegaram minha falha e eu não consegui ler o resto. Você deve ser meu teneto. Mas a vida tem as coisas boas e as ruins. Assim que eu descobri a felicidade, uma doença incurável atingiu. Só tinha um tratamento que podia salvar. Descanso em cama. Bela desculpa. Bela desculpa pra não fazer merda. Quando o homem sabe que o seu tempo está acabando, ele pensa no que é mais importante. E para mim, era o futuro que esperava a Yumi e as outras. É a Yumi mesmo? Eu acredito que elas podem viver sem mim. E que eu posso confidentemente dizer que eu treinei elas bem. Mas eu ainda não me canso de preocupar com elas. Eu queria que ela aprendesse com autoconfiança. Pena que eu não lembro dela. A personalidade muda quando ela veste aquela máscara. Só porque ela acredita que muda. Eu quero que ela perceba que ela pode viver sem a máscara. Eu sugiria que ela desenhe uma comic, um mangá, baseado nela. Como um jeito de melhorar a autoimagem. Isso é um bom jeito de olhar para si mesma de um ângulo diferente. Eu quero que ela aprenda a ter o tempo dela. Ela fortemente deseja ser uma grande shinobi e viver com a família de novo. Mas eu estou preocupado que ela... Que ela arriscara muito fazendo isso. Com o tempo, os irmãos e irmãs vão crescer e vão ficar independentes também. E aí, quando eles amadurecerem e adultos virarem capazes de se cuidarem de si mesmas. Ela pode ver eles sem tanta preocupação. Eu espero que ela aprenda a aceitar isso. Shiki. Shiki. Eu quero que ela estude línguas ao redor do mundo. Ela é tão rica que ela é Shiki. Depois dela virar uma shinobi, eu espero que as missões levem elas ao redor do mundo. E deixe elas espalharem o espírito do budismo em todo lugar. A Shiki é patricinha, né? É. Então faz sentido. Não piora. Se ela é boa como uma japonesa ninja, com aquela roupa bem... Ninja japonês é meio redundante. Assim, vai tudo bem. Tem ninja brasileiro, né? É. Tem ninja brasileiro aqui nesse quadro. Tem ninja brasileiro aqui nesse quadro. Nesse charoto aí. Charoto no crack. Puff! É tipo falar samurai japonês também. Eu tenho certeza que todo mundo vai retorcer por ela. Nenhum shinobi nunca fez algo desse tipo antes. É o que me lembra. Minori. 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 Eu quero que ela fique do jeito que ela é para sempre. Claro. Eu não quero que ela vire um adulto chato. Ou esqueça aquele espírito que ela tem agora. Eu não quero que cresça pelinhos, né? O mundo do shinobi está sempre... É sempre intenso. E sempre tão sério. Nós precisamos já ver como eram nossas vidas. Eu acredito que ela pode inspirar pessoas em um bom jeito. Então eu quero que ela fique do mesmo jeito. E não perca... E não perca as... 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 Ela mesma. Yumi. Yuuumi. Quem é Yumi mesmo? Como eu posso fazer ela sorrir? Essa é a questão. O sorriso dela é brilhante. Pelo menos eu tenho certeza que seria. Se ela mostrasse para mim. Se eu pudesse ver aquele sorriso, eu poderia sair desse mundo sem nenhuma preocupação. Ela deve ficar bravo que eu ensino o nome dela todo dia. E eu podia finalmente descansar em casa. Satisfeito. É engraçado. Com todas as minhas... Metas de vida. Todas as minhas obsessões. Tudo o que eu quero agora é a felicidade delas. Eu não ligo mais sobre... Destruir o shinobi do mal. Que era o meu desejo. E eu não penso que eu perdi a minha... Minha vontade. Eu virei corrompido. Isso era tudo o que eu queria do fundo do meu coração. Desde sempre. Meu mundo tem cinco luzes bonitas nele. Meu mundo ficou branco. Ayumi. 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 E Ayumi. E Ayumi. Elas tiraram a escuridão do meu coração. Obrigado. Ayumi. Ayumi era o nome de um cachorro que ele teve. Minhas queridas netas. Eu quero que... Eu quero ver vocês crescerem. E ficarem vivas o tanto que puderem. Eu vou comprar muita ração pra vocês. Ayumi. 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 Layumi. Tur protein, pina, jun, nu. Io Whole Zero. bee próoint. Eu já falei que... Eu já sei que o nome é Ayumi, cara. Então essa é a escola é a ajumi cowenca. Ixixi. Os datantes de Hanza não ela dem narrowe. Ayumi. Eu realmente sabia que vai ficar... eu ia demarcolar aowej. Eita! Quem é você? Meu nome é Miyabi, da Escola de Hebijou, terceiro ano. E você parece que vem aqui com uma proposta. Eu sou a Yumi, da Escola de G100. E eu virei aqui desafiar você para um batalha royale shinobi. Interessante, nós aceitamos. Você vai testemunhar o poder da renascida Hebijou. Eu temo vocês que vão ser os testemunhos. Deixa eu te mostrar o verdadeiro poder do shinobi do bem. Eita! Deixa eu menor aqui. Aquela campina. Qual é o shinobi aí? Qual é? Ah, eu tenho certeza que você vai dar o seu melhor. Falando nisso, Ryobi, se prepara para atirar. Quanto tempo as meninas. Tá bom. Murakumo, vem aí pra frente. Chega mais. Procuro. Ah, qual é? Eu to lutando com você. Você vê que a roupa que a gente colocou ainda tá nela. Faz um bom tempo que a gente não se vê, Ryobi. Sua traidora. Ainda tá vestindo essa máscara triste. Espero que você lave ela pelo menos. Por que ela é traidora? Não tô lembrando. Ela era de G100. O Joginho. Ah é, ela é a irmã dela. É, né, Joginho? Caramba. Você abandonou o G100. E agora você caiu pro lado do mal. Você ficou maluca? Tá bem doidona, tia? Não é dessa conta. Eu tenho minhas razões. Só as razões não importam. Vou destruir shinobis do mal e isso inclui você. Pessoas como você realmente me deixam doente. Destruir shinobis do mal. Destruir shinobis do mal. Destruir shinobis do mal. Você soa como um bando de robôs quebrados. O que vocês sabem sobre shinobis do mal? Eu não vejo como isso é relevante. O que? O mal nunca está certo. O mal está sempre errado. Isso é a razão que eu preciso. Toda razão que eu importo é ouvir. E toda razão pra te cortar. Vixi, é porradinha. 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 Eles querem esmagar o mal. Eu acho que é matar o mal. Mas o mal não vem. Mas o mal sempre vem assim. Eita, já apareceu isso na minha cara. Olha isso aí. O mal sempre vem. Isso aqui ó. Menos pra dentro da sala. Isso aqui já pega na frente da escola já. Esses aqui nem pra ser inserido. Não, pra ser seu vovô aí. Meu vovô falou que eu era neta dele. Mas eu sou homem. Eu não posso ser neta dele. Meu avô era muito bem. Ele me chamava de Yumi mesmo. Eu tenho tempo. Ele me chamava de merda. Eu vivia com mais dez pessoas que ele achava que era Yumi. Não tem nada. Ligou. Muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom pra você. Eu acho que é isso aqui. Aeee. Agora. Agora. Tinha que ser que eu tinha sido muito chefe. Acho que não. Ai eu esqueci de trazer o Pai Emblem. O que? Acabei de lembrar que eu esqueci de trazer o Pai Emblem. Não sei. Ele terminou lá os outros. Tem que terminar. Não tem essa situação sensata. Terminar. É pra que não? Só vai aparecer o zumbizinho. Não é preciso recrutar. Tem que recrutar. Os cara que eu já matei. Acho que não. Ai eu voltei. Quer me recrutar? Não, não tem. Tem sim. Não. Tem sim. Tipo do nada o cara parece vivo assim. É porque você não... Vai lá. Não, ele fala. Eu tenho certeza que eu morri porque eu tô aqui. O reizinho lá. Ixi, lá vem pra mim. Nossa. Que salve. Que salve. Você tá envelado. Que doido menino. Já te jogaram contra a parede ali. Você viu. Olha a boa. Você nem enxergou lá e já tá movindo. Tá magento na vida, criatura. Nossa, mas eu puti muito sangue aqui. Esses bichos aí. Esses vermelhos. Do lado. Que que foi isso? Que é um cusque? Que que foi isso? Que é um cusque? Que que foi isso? Que é um cusque? É, que... Que tem esse cara lá? Que do meio. Desovação, Shnubi. Ó. 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 Ai meu. Eu vou te comer na porrada. Do jeito que a gente tira a máscara. Nossa. Você fala, menininho. Agora que você fala, menininho. Agora que você fala, menininho. Agora que você fala, menininho. Mas ela se comporta como ela tapa a máscara. É. 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 Tu não lembra mais disso não. É. É. Eu não lembro mais disso não, campeão. É. 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 Ei, 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 ei! Não tava nem emção, ah! Queque é isso! Eu pesoo que tava virando nela. Mano, as vezes a tela tá pegando um bug, mas sem nada. Você viu? Foi um empate! foi um empate! O Laetoo que é filmado ai fica preso na parede. Só os braços brosadinhos para frisar. Foi um empate por mim. Foi o Dragon Ball. Laetoo! Esse jogo quase tem o Dragon Ball também. Porque ele tava lutando, ta 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 ta. Mas é mesmo, sem fazer esse combo no ar, o outro cara tem que fazer o combo no ar ao mesmo tempo. Hora da comida. Vai lá. Ah, essa aí não tem tanta carne não, mas tá com medo. Ah, esse daqui é assim. Ah, tem esse daqui. GG Easy. GG Easy. Falou. Ih, não adianta passar ali não, menino. Menino. UGUI! Não. Se você não tá saindo, se você é tipo... UGUI! Você vê agora, a justiça sempre vem. Mentira, a gente que tinha vencido da última vez. Posso dizer uma coisa antes que você acabe comigo? Vai em frente. Olha... Eu fui do bem, mas agora sou do mal. Eu posso dizer uma coisa com certeza. Você não é tão diferente. Ainda fala dessa baboseira, Lucas, né? Baboseira nem. Shinobi do bem, shinobi do mal. É, qualquer uma de nós luta no que acredita. Nós nos vestimos... Mentira, são do mal vestido. Mas tudo isso vem... Ahn... Se torna... São diferentes pontos de vista. Hum... Ei... Bem, mal... São... É, sempre vão lutar. Eu entendo isso. Mas... Mas... Nós pelo menos devemos entender... É... Tentar entender... Nosso... O ponto de vista dos nossos oponentes. Já chega. Só as últimas palavras são tão ridículas que eu perdi minha vontade de te matar. Piasco. Já acabou aqui. Falou. E é de... Próximo episódio. Comiu. Comiu. Ela tá tirando o caquete na época. Comiu. Tira o caquete na época. Próximo episódio, né? Joguinho. Calma... Calma nada. Calma nada. Ô mamãe, calma nada. Você com esse negócio. Bora. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.